Música Iniciando a comparação, o Xiaomi Pocophone F4 é um smartphone 5G Dual Chip com 16,3 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Pocophone F3 também é um aparelho 5G Dual Chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Pocophone F4 tem tela infinita de 6,7 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 20 megapixels. Já na parte da frente do Pocophone F3, também temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 20 megapixels. Agora na parte traseira do Pocophone F4, vem a câmera principal tripla de 64, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Pocophone F3 traz câmera principal tripla de 48, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Pocophone F4 foi lançado com o sistema Android 12 e processador Octa-Core junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o Pocophone F3 veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 4.500, o Pocophone F4 tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Pocophone F3 conta com bateria 4.520 e com armazenamento de 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Pocophone F4 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo, a função de controle remoto e as câmeras com estabilização óptica. E os destaques finais do Pocophone F3 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!